Cê tem tatuagem? Não Hã? Gostaria de fazer? Cê tá solteira, casada? Namorando Namorando? Como é que é seu namorado? Namorado Namorado Ah! Tá, desculpa, desculpa Gente, eu não sou homofóbico, tá? Pelo amor de Deus Eu até gravei um vídeo na parada LGBT Eu fui, cê viu? Como é que cê se chama? Leticia Eu quero fazer uma piada com vocês, só que eu tô com medo pela sua cara Não, não, a cara tá me dando medo, sério medo Vamos um pouquinho pra cá Aí amigo, o atleticano, beleza? Canta o hino do Atlético aí Atlético, Atlético Conhecer nos deu valor E a camisa rubro-negra Só se veste por amor Com licencinha, como é que é o seu nome? Já vi É verdade que seu apelido é Mending Gata? Não 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 ouvi falar disso na minha vida Não Não Pano com lavande? Cê não lembra? Não É? É? É meme? É meme? É? É meme? É meme? Tá tipo, tá legal Só continuar a vibe Só na vibe aqui ó Fomos um cigarrinho? Não, não fomos nada E você? Olha que cara bonito Gostoso Nossa, eu e gostoso Obrigado Eu só não pego porque eu sou hétero Ah, eu também nem quero, mano Cê tá solteiro? Já Daqueles... Tá Nem sei como é que eu tô, cara Se eu tiver solteiro não vou pegar ninguém Não sei como é que eu tô Como é que tem que ser uma menina perfeita pra você? Já Sei lá Tem que ser igual eu, tá ligado? Filma dançando aqui ó Ó Estamos aqui, como é que é o seu nome? Wiz Khalifa? É... É tá ligado, né? Quer? Sabe mandar uma rima? Sabe mandar uma rima? Sabe? Sabe? Cê tá solteiro, casado, tico, tico no fubá? Ah, então né O importante é ter saúde O importante é ter saúde É isso aí, é isso aí Tias vai, vai Cê tá solteiro? Tô, mano Cê tá solteiro? Como é que tem que ser uma menina perfeita pra você? Ai Bunda, peito Não, tem que ter caráter Tem que ter caráter Ô, palmas pra ele, palmas pra ele Ah, para Aê Palpita Seguinte Ei, e você menina? Ah, eu não Eu já entrevista Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Transcrição e Legendas Pedro Negri